Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo E hoje eu vou fazer uma instalação aqui de um sistema foda, velho Que é o Devuan É isso mesmo, se é que é Devuan, deixa eu dar uma olhada no translate aqui Devuan Fuana, é isso aí mesmo, cara Lá no translate tá falando assim, que fazer Então esse Debian aí, é um fork, né? É um projeto que é um Debian sem se estender, tá? Achei muito válido fazer, né? Porque tem muitos usuários que gostavam de Debian, né? Mas não gostaram, não gostam do se estender Então é um baita de um sistema E se eu precisar um dia, né? Usar aí o Debian, com certeza esse sistema vai fazer parte aí da minha instalação A instalação aqui via VirtualBox A gente não tá vendo aqui os recursos que ele consome nem nada A gente só quer ver a instalação A instalação é bem simples, tá? Vamos dar uma olhada primeiro no site lá pra gente conhecer um pouquinho do projeto O site oficial do Tefana, né? Devoana.org, tá? Então entra aqui no site Devoana, Devoana, eu vou falar português Devoana.org e entra aqui E aqui tem as informações do projeto Ele tem algumas versões aqui, alguns releases, né? Por exemplo, o Jesse aqui é o Old Stable, né? Ele fica lá o Jesse lá do Debian O ASC é o Stable, a versão atual Stable Que é como se fosse o Strat, tá? É o Beowulf, aqui é o desenvolvimento É o Buster E o Ceres é o Winstable Que é como representa o seed aí do Slack Não, do Debian, né? Eu falei se era Debian, é Debian, velho É Debian, sem Slack, é Debian Então tem essas versões aqui, tá? Bem simples de baixar É só vir, se você quiser depois conhecer um pouco mais o seu projeto É só dar uma olhada É só vir em Download aqui E tem uns mirrors, né? Tem o HTPS, o HTP, o FTP e o R5 e o R5 mirrors Deixa eu entrar aqui no primeiro Aqui eu já tenho baixado É uma ISO bem pequenininha Ele tem algumas versões, tá? Por exemplo, o Dexop Live, o Embed, o InstallerISO, o Minimal Live Pupapá, né? A gente pode vir aqui no InstallerISO, né? Aqui ele tem os CDs dele, né? Como o Debian tem também lá CD parte 1, 2, 3 Tem os DVD que é 4GB Vamos baixar isso aqui mesmo De 4GB, tá? Só clicar aqui E ele já vai começar a baixar aqui Eu já tenho aqui no meu computador Ele, né? No computadores Então vai ficar pra outra hora Queria falar sobre o NIT aqui Que ele utiliza pro padrão Ele usa o System V Ou System V NIT, né? Não sei como você quer chamar aí Mas é a mesma coisa que o Slacker do System V Porém, o padrão lá do Slacker Aqui do Slacker que eu tô usando Ele usa o layout, né? Do FreeBSD, tá? Então é diferente aí do System V Que a gente conhece convencional Aqui tem outros aqui Que eu separei pra vocês Ele tá disponível outro tipo de NIT na instalação, tá? Um usuário me falou Que pode instalar no modo Expert, se eu não me engano O OPRC, o CNIT O CNIT eu nunca ouviu falar, velho O RUNIT, o RUNIT sim Eu já ouviu falar O S6 e o Shepard Esses NITs aqui Ele tá falando que o OPRC está agora disponível Na versão ASCII, tá? Que é a versão stable aqui Como se fosse lá o stretch lá do dev A gente pode baixar aqui se a gente querer Baixar não Na verdade, a gente pode instalar esses outros NITs aí Tá? Tá mostrando outras distribuições Que não tem o se estender Tá mostrando o Devanda O Andrágora, o Gentoo e por aí vai O Slackora aqui também Muito legal eles fazerem isso, tá? Eles te dão a alternativa, né? Achei bem legal Tá? Bom projeto aí A gente vai começar a brincar agora Fazer a instalação, tá? Não vamos fazer a instalação hoje Do OPRC ali e tal A gente vai fazer uma instalação padrão Mais pra frente a gente pode fazer uma instalação Via OPRC com o OPRC Com outro NIT, tá? Fechei aqui Vamos começar a nossa brincadeira Então instalação Menu principal aqui A gente vai começar a brincar, tá? Primeiro passo aqui Graphic Install, tá? Entrar aqui Já vai começar a carregar Fechar aqui Porque eu não quero essas mensagens Mensagem de bosta E basicamente Puts Deixa eu me abaixar aqui Pronto Mudei de lado aqui Então basicamente O menuzinho aqui É da instalação ali Do Debian, né? Aquele mais antiguinho ali Agora que eu sei Eles vão mudar Pro Mudar, né? Pro Calamares, tá? Por enquanto não tem ainda Essa versão Então aqui é pra selecionar A linguagem do sistema Vou botar um P aqui Vou botar Português Português Brasil, né? Português Brasil E você tá continuando, tá? Aqui é a localidade Estou no Brasil, né? Em Portugal, né? Nosso amigo lá Maria, João Eu não tô lá Eu tô aqui em Brasil Continuar E aqui também Já vai selecionar A parte do teclado Então configura o teclado Qual é o mapa do teclado aí? Português Brasil Então continuar A gente pode ver Que a instalação É muito simples Como o do Debian, né? Bem simples mesmo, né, cara? Não tem muito Piriquetada aí É bem simplesinho É com o Calamares Lá no Debian Deve ficar mais fácil E aqui também Eu não sei se o Calamares Necessita do Se Estender, cara Se necessitar Não vai vir pro Devoan Tá? Esse sistema aqui Show de bola Vamos ver aqui Vai estar detectando Radar de rede Tá fazendo todo esse esquema Então esse que é o legal Do Debian Do Debian, né? Isso é um Debian Na verdade Sem Se Estender É bem Ele é bem Tranquilácio de usar Tem galera que fala Que não foi feito Pra iniciantes É uma mentira Que o Debian Pode ser usado Por iniciantes Aqui o Hostname O nome da máquina Vou botar aqui como Vou botar como Devoan mesmo De-ruan Aqui vai vir O domínio, né Vou botar Devoan Um ponto local Um ponto or E pode botar o nome Que você quiser Da máquina E da Domínio E da rede, né? Use como você quiser Aqui a senha do root Eu vou botar aqui a senha A senha bem grande Vou dar um continuário Aqui Nome completo Para o nome Pro usuário Usuário comum O ID.1000 Vou botar aqui Jefferson Rocha E o próximo Provavelmente é o nome Do usuário Então vou botar Opa Não Vou botar aqui Vou botar Slack Jeff Continuem A senha agora Para o usuário Vou botar a mesma Senha aqui com o root Toda segura Como o vovô diz Vovô Linux Senha da NASA Vai estar configurando O relógio Cara, é uma instalação Muito fácil, velho Não tem muito O que dizer Só que é uma Demorada Isso que é o problema Aqui, ó Então tem aqui Configurar o relógio Os estados aqui Que a gente tem Vou selecionar aqui Santa Catarina Que é onde eu estou A gente tem Rio Grande Isso que é o legal do Deber Ele mostra Santa Catarina E tal, tal, tal Luiz Legro Ele mostra Somente São Paulo, né? E eu acho que Acre também Sei lá Não, Acre não tá Acre não tem, velho Vou botar continuar aqui Agora vai estar Delectando os discos E chá, chá, chau E papapão Bem, bem Tranquilaço Particionamento de disco Aqui é uma coisa interessante, tá? Se você é usuário novato Você pode usar aqui O disco inteiro Você usa o disco inteiro E ele vai Ele vai pegar ali Uma partezinha pra swap E tal, 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 tá? Então se você é usuário novato Pega essa opção Usar o disco inteiro Se você é um usuário aí Um pouco mais sábio, né? Tem um pouco mais de conhecimento Você pode usar o manual aqui, tá? Aí você pode pegar e particionar As suas partições aí Do jeito que você quer Por exemplo, ah, eu quero Eu quero Eu quero Raiz Barra boot Barra home Barra var Barra tmp Swap Eu quero esses caras aí Aí você pode botar no manual, tá? Aqui tem a parte do Usar o disco inteiro E configurar o LVM O LVM, pra quem não sabe A gente pode juntar vários HDs pra se transformar em um só Mas o LVM é um pouco falho, né? Eu não gosto Prefiro o Rides Aqui tem um disco todo, né? Como se fosse esse aqui O disco inteiro Com o LVM criptografado A gente pode pegar também Vou pegar o disco inteiro aqui Aí, pra quem quiser fazer Depois o manual É um processo normal, tá? Vou botar o disco inteiro aqui Usar o disco inteiro Aqui ele já mostra o meu disco, né? Que é de 53 GB Que é Porque eu tô no VirtualBox, tá? Então vou selecionar Esse cara aqui mesmo Então o nível já Aliás, já tá selecionado Aqui o esquema do particionamento Ó Partição barra home separada Eu posso usar Posso usar o barra home Barra vari Barra TMP separado Eu vou usar o barra home separado, né? Ele já tem até aqui, ó Todos os arquivos Uma partição para iniciantes Na verdade ele vai Botar, como eu falei Botar só a raiz lá No disco todo Se foda A gente vai usar aqui O barra home separado Que eu sempre aconselho, tá? Se der power no sistema Tem que reinstalar A partição do barra home Fica lá Separadinho Fechou? Vamos botar um continuar aqui No home separado Aqui ele tá dizendo, né? Se eu desejo finalizar o particionamento Escrever as mudanças do disco Ok Eu quero continuar Se eu não quiser Desfazer a mudança Só vim aqui pra cima, né? Mas eu quero aqui continuar Continuei Ele tá dizendo Se eu tenho certeza, né? Porque ele vai criar Essas partições Tá, tá, tal Sim, eu tenho certeza E quero escrever As mudanças do disco Então, continuar Agora vai começar A particionar o disco Vai instalar o sistema básico A parte que mais demora Aqui na instalação É da internet Que ele puxa O Debian é NetInstall, né, cara? O Devuan aqui também é Por mais que o CDOIS Tem 4 GB Ele puxa algumas coisas na internet Então vai acabar aqui E demora um pouquinho Nessa parte Né? Precisa não ter uma internet boa Como eu não tenho Ok? É a vida Então ele acaba aqui Demorando um pouco, né? Então é a parte mais demorada Mas não se preocupa A gente pausa aqui E volta assim, ó Tchim Né? Então vou esperar Instalar aqui o sistema básico E já retorna aqui Parou nessa parte aqui Conclui a parte Da instalação mínima lá É... Dos pacotes, né? Básicos Ele parou nessa parte Que é configurar O gestador de pacotes Aqui basicamente Se eu quiser inserir Um outro tipo de CD Outra mídia, né? DVD, enfim Eu posso aqui Inserir agora E daí ele vai puxar, tá? É... Mas eu não quero inserir Porque eu não tenho, né? É só uma ISO simples Então vou botar como não aqui Já tá selecionado por padrão E dá um continuar aqui Aqui, é... Pra configurar o gestador de pacotes Um espelho de rede aí Não, não tenho, né? Então vou botar não também E continuar, tá? E agora ele vai selecionar Instalar os softwares Essa parte vai demorar um pouquinho também, né? Mas é tranquilaço Então a gente já retorna Opa, não, nem precisa retornar, tá? Aqui é pra enviar Alguns... O que que é aqui? Popularity Contests Pra participar Eu... De estatística e tal O Debian também tem isso aí, né? Eu não quero participar Porque eu sou enjoado Deixa-se merda Então vou botar como não Aqui já tá como não selecionado Eu não quero participar De nenhuma estatística, velho É... Não quero ser estatística não Então não Continuar Ele vai... Agora vai pedir pra instalar Aliás, qual Interface eu quero, por exemplo Ele vem aqui com Devoan, desktop, ever Envirapment O padrão Então tem aqui Cheio de FCE Mate, cinnamon KDE, né? Eu vou pegar aqui o SSH Que eu uso O Print Server Que é pra impressora Eu não quero Utilitários de sistema padrão Vou deixar E a gente vai fazer Talvez uma pós-instalação aqui Vamos ver Vamos deixar aqui com o XFC Tá? Com o default aqui Fechou? Webserve aqui O Apache Esses caras aí Eu não vou deixar Eu vou deixar assim mesmo E vou dar um continuar aqui Tá? E ele vai continuar a instalação Agora vai demorar, né? Então ele tem mil Mil e setenta e dois pacotes Aqui pra baixar E pra ter maníquas aí Vai demorar um pouquinho Então vamos pausar aqui Beleza? Ele tá preparando aqui Os pacotes, né, cara? Então como eu falei Essa parte demora, tá, gente? Não se preocupe Se você, pô Foi tomar banho Foi pro shopping Deu uma brincada Com o namorado Com o namorado Sei lá Retornou e tá nessa parte ainda Tá? É assim mesmo Tá demora Mas não se preocupe Que vai instalar Depende da internet também, né, cara? A internet tem tudo a ver aí, né? Então não se preocupe Tá? Vamos dar uma pausa aqui E na volta lá, tá? E aí, né? Bom, ele caiu nessa tela aqui Que é para o inicializador, né, cara? Aqui é o Grubb, no caso Ele tá falando aqui Que eu não tenho nenhum sistema operacional Então se você não tem nenhum sistema Então se você não tem nenhum sistema Outro sistema aí Né, fazendo tipo Dualboot, por exemplo Ah, eu tô com Sei lá, vamos ver aí O Art Linux E se quer botar o Devon também Vai ter Fuan, né? Então Aí ele vai ter essa tela Vai falar se você quer botar o Grubb e tal Aqui como eu não tenho nenhum sistema Ele tá falando aqui, ó Você não tem e tal Quer botar o Grubb? Sim Ele já veio para o padrão sim, né? Então eu vou botar o Grubb, né? Vou deixar como Grubb mesmo Então dá um Continuar É... Em qual aqui local Eu quero botar aqui o Grubb Eu posso botar manualmente O dispositivo Ou posso selecionar aqui O Barra Dev SDA Que é onde eu quero, tá? Eu tenho só um sistema Que vai nesse cara mesmo aqui Então é só selecionar ali Né? Ou manualmente Ou já seleciona a qual você quer E dá um Continuar, né? Aí ele tá instalando aqui O inicializador O Grubb, né? Finalizando a instalação Foi uma instalação relativamente rápida Não foi tão demorada Instalação completa Deu as mensagens aqui Né? A instalação está completa Portanto é hora de inicializar Você é novo sistema Pé, pé, pé Tchicu, tchucu, tchucu Ok Vou dar um Continuar aqui Finalizando a instalação Bem, bem simples, né? Relativamente simples E a gente tá no System V, tá, galera? Lembrando isso Aí, ó Nosso Grubzinho Sem fílulas Devon Gnode Linux É bem rápido aqui Apesar de ser System V, né? O bagulho é bem rápido Estender eu não quero mais Nunca mais estender, velho Nunca mais quero usar Estender Eu tenho um anel Eu tenho um anel aqui Beleza E caiu aqui na tela de login Vamos logar, né? Porque a gente não vai fazer um review aqui Era mais a parte da instalação Vamos só logar aqui Com o meu usuário comum Ou se deu certo E vamos ver se o XFC tá alinhado Quando estiver Tá tudo certo, né? É, usar aqui a construção padrão Ó, moleque Deixa eu botar pra baixo agora aqui E está o Devon rodando, cara Legal, né? Personalizadinho Não é um XFC comum Mas a review a gente deixa por outro dia, né? A gente vai fazer um review também do Devon Então vamos parar por aqui A gente vai fazer a configuração dele E essas coisas aí Não esqueça lá no meu curso Se você quer aprender Shellzinho Ou Slack Ou qualquer, né? Outras coisinhas Slackjaf.com.br Não esquece de entrar lá Porque é tudo barato Tem lá É como se fosse Udemy, né, cara? A gente vai fazer coisa barata, tá? Então outro dia A gente vai fazer aí Após a instalação do Devon Que a gente vai fazer a configuração inicial Pra você que é iniciante E é um ótimo sistema Pra você que é iniciante, tá? Como eu já disse Então vale a pena usar Ah, eu não quero o System D Se você não conhece sobre o System D O que é o System D Enfim Eu quero te falar que é o System V Ele é mais simples De ser utilizado, né? Porém, o System D Não quer dizer que é fácil, né? Mas eu considero o System D Até mais fácil também Porque ele não tem O Monde e Comando lá É só alguns comandos Você consegue adequar Fazer um negócio bem legal aqui, tá? Fechou? Então esse é o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido Não esquece de dar o like, velho Dá o like nessa porra aí Se inscreva no canal Pra ajudar nós E é isso aí Um abraço a todo mundo E eu vou embora Tchau Tudo certo?